A polícia do Rio de Janeiro investiga uma denúncia de cárcere privado de uma turista americana. Quem chega agora com todas as informações é o Rodrigo Viga. A polícia do Rio de Janeiro está investigando um suposto caso de cárcere privado envolvendo uma turista norte-americana. O caso aconteceu no bairro da Gávea, área nobre, zona sul do Rio de Janeiro. O suposto sequestrador seria um homem que estaria tendo um relacionamento com essa norte-americana. Os dois teriam discutido e ele teria proibido a norte-americana de utilizar telefone fixo e telefone celular. Mesmo nesse suposto cárcere privado, ela conseguiu, através de um aplicativo, entrar em contato com a família nos Estados Unidos. De lá, os familiares entraram em contato com o consulado dos Estados Unidos. Por aqui, que por sua vez, acionou Polícia Militar e Polícia Civil. Os agentes foram até a casa, na área nobre do Rio de Janeiro, e conseguiram libertar a norte-americana. A polícia já conseguiu ouvir o brasileiro e está tentando ouvir a norte-americana para desvendar esse caso, que chamou bastante a atenção nas últimas horas. De acordo ainda com informações extra-oficiais, essa mulher teria tido uma leve lesão no pé, foi levada para um hospital particular também no bairro da Gávea, e liberada logo em seguida do Rio Rodrigo Viga.